Boa noite galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, quero trazer para vocês no canal Emic Clash, esse deck sensacional de cemitério. O deck é composto por cemitério, dragão baby dragon, cavaleiro, tornado, barril de bárbaros, mago de gelo, lápide e veneno com custo médio de 3.4. Esse deck faz defesas sensacionais. A lápide é o ponto central do deck, para a distração de tanques e corredores. Auxiliado pelo mago de gelo e o tornado, juntamente com o dragão bebê, com seu dano em área, usando o tornado sabiamente, você consegue parar qualquer combo, por mais grande que seja. Durante as partidas, vocês verão, um ou dois combates, se eu não me engano, contra P.E.K.K.A., chegou a dar dó ao adversário. Chegou a dar dó, embora parecesse que ele ia chegar à torre, em determinado momento, duas P.E.K.K.A.s em campo e mais príncipe das trevas e tudo mais, não chega, não chega. Lápide, tornado, mago de gelo e baby dragon batendo por cima. É sensacional. Um barril de bárbaros para ajudar a segurar, a distrair e passa, ele já passa dando aquele dano. Vocês vão ver melhor nos combates do que é que eu estou falando. Vamos deixar de enrolação e let's go! Tchau! 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 Este foi o vídeo de hoje no canal ex Snowyoumcicivores.com.br Muito obrigado a todos os que assistiram! Se vocês gostaram do vídeo, INSCREVAM-se no canal! Deixem o seu like, compartilhe o vídeo com os seus amigos, comentem em abaixo, digam aquilo que acharam do vídeo! E o mais importante, fiquem todos com Deus. Tchau!